Hã, você não é o Tony Stark? Arruma isso mulher, hoje tem o episódio 1000 do Piratinha que Estica Meca-Juan Eu e meus amigos antes de assistir Jojo Eu e meus amigos depois de assistir Jojo Novembro Azul chega, médicos E é esse Gui aí, hein? Ué, toda a terra é o Acre? Sempre foi Um, dois, iniciando Windows Risos, finalmente está pronto Imito um cachorro aí Au, au, pega no meu pau Tecnologia de ponta Tu achou mesmo que a moda de lançar jogos bugados não pegaria? Cyberbug, achou errado, otário Joguinho chato, hein? Até que é legalzinho Essa merda é vicia demais Caraca, que porra que está acontecendo aqui? Cinco segundos para deixar o like e se inscrever Ou dez anos de azar Aê, pilhora, se tu vira tu virar escorotão Passa pro pai aqui pra você ver Me ajuda a levantar aqui, garoto Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és Com quem tu andas? Quem tu és? Médico, você tem oito horas de vida Eu O bebê é meu Mentirosa, esse bebê é meu Reis Salomão Tom Holland, quando o contrato dele com a Marvel acabar Spider-Man, no home Eu Abra a janela porque tá calor Pessoas no submarino Médico, me dá um ano de vida Eu Mato ele Juiz Me dá trinta anos Estou a quatro universos paralelos à sua frente Sua mãe disse que você não comeu os vegetais Então eu vou comer a sua mãe agora Mãe vendendo coisas velhas da casa Filho, vendi aquele videogame velho que você tinha Tudo bem, né? O lagarto procurando quem bateu nele Não vai ter jeito Vou ter que usar P.E.K.A. Esperando o preconceito com homens usando calcinha calbar Imagens que precedem eventos catastróficos Tá pronto pra ver a mãe? Rockstar modelando bola de cavalos Rockstar recriando seu jogo mais famoso A casa ficou vazia desde que você foi embora Quer que eu volte? Não, quero que devolva os móveis Memes para quando a rei Elizabeth morrer Já faz oitenta e quatro anos Senhor Stark, não tô me sentindo bem Carra, trolei Não, você não pode transformar a cidade inteira em lagartos P.E.K.A. Não me filma distraído, por favor Tenho baixo de tio Maus Tio Phil Meus pais aos vinte anos Vamos ter filhos Vai ser um menino Um dia nós vamos ser avós Sim, sim, sim. Eu aos 16 anos. Saltitão. Ai, os jogos só sabem sexualizar as mulheres. Homens nos jogos. Eu sou programador. Eu faço programa. Sim, professora. Eu lhe perguntar a minha vizinhança o que eles acham do aquecimento global. Aissa, medalhista olímpica aos 13 anos. Eu com 13 anos estava tomando uma coça pro meu tanque. Doutor, você tem apenas 24 horas de vida. Aproveite. Eu. 24 horas do Chaves recitando o poema do cão arrependido pra vila. Jogos atuais. Requisitos. LOL. Requisitos. PC. Opcional. Internet. Ter depressão. Assista. Família e amigos. Jinx. Por que todos que eu amo me abandonam? Como ser uma camisa 3D? Errado. Certo. 100 em Celsius. Fahrenheit. Respiração da polícia. Sétima forma. Encosta e... Já repararam como Shrek e o sósia do Vin Diesel são parecidos? Sósia do Vin Diesel. Shrek. Tenho medo desse live action de One Piece. Por causa do roteiro? Não. Por que então? É difícil explicar. Eu não acredito que ele não chorou vendo Titanic. Homens, não tem sentimentos. Eu gentilmente abro a porta. Gabriel sofreu a bullying na escola, não se abalou e se informou em medicina. Você é linda. Parece uma boneca. A boneca, né? Estou com muita dificuldade pra dormir. Acho que é culpa das horas desreguladas. Minha médica disse que não localizou o motivo. É o mistério da medicina. É, por que será? Gringos, quando vão ver o calendário brasileiro? Serex? Titãs. Xaxa. Rockstar Games em todos os eventos. Não existe Coelhinho da Páscoa. Não existe Fada dos Dentes. E não existe GTA 6. Eu já estou bêbado. Ou o Stallone cantava no trio Parada Dura? Black Cat. Oh, deixa eu te falar. Você comeu e uma amiga minha. Spider-Man. Rapaz, não vai dar não. Eu vou sair agora. Vou na oficina do bolo com meus colegas. Faz eu rir não, man. Hoje eu estou meio spawn by mulai. Quer ser meu filho? Peço ela em namoro de boa. Ela me vem com... Por favor, abaixa essa faca. O nível que a gente esperava do remake dos GTAs clássicos. Como o remaster veio? Tipo, essa noite eu fui beber água e escutei passos atrás de mim. Já dei logo um socão pra trás de mim. Resumo, eu estou de castigo e a minha avó está no hospital. A última coisa que a velha viu. Por que que sempre que algo ruim acontece, vocês três estão envolvidos? Igreja, Estado, Exército. Acredito ou não, essa safada tem 92 anos. Mas está bem conservada. Graças ao produto de Zivone. Adoro quando minha namorada tira foto minha dormindo. A hora de hoje é como nunca regar pra ninguém. Alguma dúvida? Oi, Cindy. Olha, eu estou na TV, amiga. Quero mandar um beijo para o meu pai e para a minha mãe. Minhas roupas. Minha galzinha. Meu Deus. Quando eu ficar bem rico. Eu ou um PC Gamer? Você roda o After Effects sem travar. Você roda Fortnite 600 FPS. Se sim, a gente conversa. Olhos Verde. Só não fica com inveja. Hum. Tem parada errada aí, meu irmão. Original. Definitivo. Mode do YouTube. Encontre o... Brá, brá, brá. A pior parte da tarefa é o final. O rabo é o pior de esfolar. Mulheres musculosas, fortes e independentes. Veja como massacrar o meu garoto. Isso que é remassa de qualidade. Tira o Morgan Freeman pra pôr o Google Taxista. Que o seu pau ou seus peitos cresçam 5 centímetros. Amém. Tem um diário. Uma tiara? E é obcecado por um garoto popular. Aldermart é, na verdade, uma adolescente. Estou dando pra prova. Sexo no Roblox. Eu tenho três lados. Um lado calmo e fofo. Um lado divertido e maluco. Um lado que você nunca vai querer ver. Otaku de 12 anos. Trabalhar no mercado é ter que se deparar com coisas assim. Mulheres poderão reproduzir entre si no futuro. Despesquisador americano. Feminista sabendo disso e tentando matar até o último homem. Xbox não tem jogos exclusivos. Pepa Pig. E aí E aí E aí